Venha com esgoto é abandono, tá? Mas depois ficava limpo, então é bom. Ela sonhou com esgoto sujo e depois o esgoto ficava limpo. Isso é bom. Essa mudança de sujeira para limpeza é muito boa. É uma situação ruim que vai ficar boa. Mas sonhou com esgoto, queira ou não, é abandono. Sonhou com rego, com córguio, com qualquer coisa de esgoto, significa abandono. É abandono ou não? Solidão, abandono, desprezo. Agora, como o esgoto ficou limpo, então é uma situação que Deus vai mudar a água por vinho, de coisas ruins para coisa boa. Tá bom? Ok?